Eu e o Viola, o meu Seracina, Seracina, a boca do meu sertão Teu retrato que eu morro No baú do coração O retrato que você me deu Na hora de eu partir A criança quando olha Começa logo ali Eu mostrei o seu retrato Alto brilho alicerce O rapaz foi tanto rir Saiu pra trás e morreu Eu mostrei o seu retrato No dia que a gente vem Esse retrato que é teu O de um cadáver Eu mostrei E nem o braço com ele A menina comigo A menina comigo A menina com a menina O de um cadáver Condurei o seu retrato Na parede eu sentar O cachorro para em frente O cachorro para em frente E não para de não vá Vivei o seu retrato Por deixei o seu retrato Com amor e com carinho Botei ele lá na opa Pra espantá-los passar em daí Aplausos